...de pacote e tudo mais. Que louco, véi. E não precisa nem botar o cartão de crédito pra testar, moleque. Tu consegue baixar lá três dias. Deu certo, deu ou não deu, foda-se. É isso. Já vou baixar pro meu Mobile Legends. Isso, funciona pra PC. É, não funciona. Se fudeu. Ah, pra celular não funciona? Não, só pra quem joga jogo de verdade. Ah, tá, então. Um What You Say...